Que linda essa roça de milho, ó. O campo é bom por isso, ó. Deus quando manda, manda de compartura. Milho pra todo mundo aqui, ó. Aqui é pra São João. Quer dizer, São João não come nada aí de falar que é pra São João. É, São João. Vai comer esse milho todo? São João leva fama e não come nada. É bom essas coisas aqui no campo, né? As laranjas aqui. Laranjal. Já vou. A roça é legal, né? O campo. Que beleza. Como é bom São João na roça, né? Por quê? Porque tem milho, tem tudo, né? Frutas. Que legal, ó. Que mangueira linda essa mangueira ali, ó. Aqui o milho de São João, que ele não vai comer nada, São João. Quem come é o povo. São João leva fama. Que mangueira. Então vamos lá. Eu vou por hoje. Vamos lá. Obrigado.